O Grêmio caiu, o Grêmio subiu, nada de taça lá no beira rio O Grêmio caiu, o Grêmio subiu, nada de taça lá no beira rio Aonde você for, lá eu estarei, eu irei a pé, levando o meu amor Eu juro por Deus, se depender de mim, eu estarei contigo pra te ver campeão Amado tricolor, amado tricolor, amado tricolor Grêmio, 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 Grêmio Grêmio negocia com pés no chão, Inter rola dívidas Amigas e amigas do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira, deixo aquele upá de querer costelas a você que está sempre aqui com a gente Muito obrigado, valeu, valeu mesmo, sem você nós não existimos E o vídeo de hoje? O vídeo de hoje fala sobre a situação dramática do Internacional Aí alguém pode também, vem cá, cara, tu vestindo a camisa do Grêmio, sendo o Grêmio está assumido Por que não fala de Grêmio e deixa o Internacional em paz? Simples O que você pode falar do Grêmio que a mídia convencional já não tenha falado? Porque é impressionante, você abre jornal, assiste televisão, vai em sites Todos bombardeiam o Grêmio Notícia do Grêmio é só coisa negativa É jogador brigando, é jogador saindo, é briga política Nossa, quem olha assim, pensa que a arena é terra arrasada Já as notícias do Internacional, nossa É só glamour Glamour O Colorado está contratando Bom, o Internacional já contratou Eu acho que Messi, Cristiano Ronaldo O Embapê, o próprio Neymar Já foi sondado Eles contratam todo mundo, só que não chega ninguém E a valorização dos seus jogadores, meu Deus do céu Todo gigante do mundo quer dois ou três jogadores colorados Estão dispostos a pagar qualquer dinheiro, são craques absolutos Mas não sai ninguém E quando sai, é por um dinheirinho desse tamanho Que o Internacional tem só uma porcentagem Então o Grêmio, o que eu vou dizer do Grêmio? Que o Renato entrou com um contrato até o final do ano E que não está certo ainda que vai ficar Porque faz inúmeras exigências Ele está com a razão porque não vai se transformar num marionete de diretor de futebol Que não sabe porra nenhuma e entra no vestiário exigindo um monte E tem jogadores no Grêmio que o clube quer se desfazer Mas não consegue porque as multas recisórias são muito grandes Que o Grêmio está até hoje comendo as contratações de 2021 Que foram caras e não deram certo Que Romildo Bolzan está articulando a compra do contrato de gestão Ou até mesmo pagar, quitar totalmente a Arena De uma forma muito bem planejada Que ele sabe que se souber jogar A Arena vem para o colo do Grêmio Pela metade do preço O que eu vou dizer mais? Que o Diogo Barbosa não é jogador para o Grêmio Isso todo mundo sabe Que o Edilson é um jogador histórico Mas infelizmente o tempo passou para ele E a gente sabe também Que o Grêmio precisa comprar o Mediamassar A gente sabe Sobre o Grêmio a gente sabe tudo Por quê? Porque a mídia vai na filha Ah, o Grêmio precisa contratar com esse time Não tem como enfrentar a Série A Mas quem não sabe? Agora quer o quê? Que o clube saia gastando uma enormidade Aumente sua dívida? Não, vamos devagar É impressionante o tratamento que a mídia gaúcha dá Para o Grêmio E a proteção, as carícias que dispensa a Internacional Chega a saltar aos olhos Não se vê a mídia gaúcha falando Que, por exemplo Que o Internacional está perto de um desmanche Pode reverter? Pode Mas o Vitão só fica Se por acaso o som da homagem Vierem com dinheiro Senão ele não vai ter dinheiro para contratar O Pedro Henrique O grande craque Poxa Ele está ganhando 250 mil 300 mil por mês Ele quer ganhar mais O Flamengo quer pagar mais Aí vem o Internacional Falar de uma multa Exorbitante de 380 milhões de reais Para o jogador sair Logo em seguida Depois desse alarme Todo o presidente fala Que até aceita Se o Pedro Henrique quiser sair Ele aceita negociar Mas não por menos de 4 milhões de euros Mas vem cá 4 milhões de euros A câmbio de hoje dá 380 milhões de reais O Wanderson Grande jogador Espetacular Mas, sabidamente Tem problemas crônicos Musculares E dificilmente ele aguentará O ritmo do calendário brasileiro Mas nada se comenta Ou seja Para o Grêmio Críticas Procurar pelo novo Para o Internacional Elogios Iria da fantasia Então por isso que eu não falo de Grêmio Mas por quê? Porque isso Os colorados Sabem fazer como ninguém Toda aparição pública de Barcelos É para anunciar Uma grande negociação Contratação Uma venda de jogador Algo digno de manchetes e holofotes E o pior Tem colorado que acredita? O fanatismo Indiferente de ser religioso Político Esportivo Ele cega Tanto ou mais Que a famosa catarata A diferença É que na catarata No início A pessoa passa a enxergar menos Se não for catada Ela corre o risco Até de perder a visão Já o fanatismo Faz com que a pessoa Enxergue Somente O que deseja enxergar No futebol gaúcho O internacional É o grande exemplo O clube O clube está no inferno astral De muitos anos É resultado De uma série De administrações Desastrosas Dentro de campo O calvário Se considera favorito a tudo Maior em tudo Melhor em tudo Só que nada 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 E no final Nada Título Volta Olímpica Nem pensar Aí Retorna A velha máxima Da Maldição Sacha Que a princípio Todos achavam Que era uma bobagem Mas com o decorrer dos anos As pessoas já começam A prestar atenção É impressionante O que acontece Com o colorado Ah, você não sabe O que é mais Maldição Sacha? Então olha aqui embaixo Na descrição Tem um link É um resumo Do Lamaçal da areia Movediça Que se encontra o colorado Nas últimas décadas A equipe do Beira Rio Se tornou um time Que tem medo Da vitória Na hora de decidir Pipoca Se o Internacional Entrar em campo Sendo representado Por uma seleção De Real Madrid Barcelona Bayern Munique Benfica PSG Se você tiver mais um outro jogador Que queira colocar nessa seleção Pode escalar Enfrentando na final O Ibis De Pernambuco Desfalcado De oito titulares O time de Pernambucano Certamente Perderá O título De pior time Do mundo O Internacional Dentro de campo Não sabe vencer E você acha Que está ruim Você é colorado Embora Mantenha Os reis do sul É nós Areire Embora continue Com essa Frescura Esse ataque De pelanca Esses chiniques Fique avisado O pior Ainda está por vir Edenilson O grande exemplo Das contradições Da administração Barcelos É craque De seleção Quer sair Vale muito Todo mundo Está na fila Para comprar Só que não sai Nunca E cada Inovação Ganha mais Dinheiro Do Internacional Num salário Que o clube Não tem condições De bancar Se dentro Das quatro linhas O Inter Enfrenta As vitórias Que não levam A nada Porque hoje O Colorado Impressiona A mídia Entra em orgasmos Meu Deus Uma máquina Mas é um time Que tradicionalmente Vem se afirmando Como Conquista Algumas vitórias Mas o conjunto Da obra Pocotó 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 Horse Guarani El Paraguaito Del Sur Aquele time Que a gente Sabe Que não vai chegar A lugar nenhum Embora Impressione Em uma Outra Partida Mas Fora de campo A coisa está pior Barcelos Barcelos está Abusando De fazer Política Ao administrar O Internacional Na política Você pode Crescer Com discurso Com marketing No administrar Você precisa De dinheiro Você precisa De fluxo De caixa Você precisa Seguir a exatidão Matemática A dívida A dívida Do Inter Está crescendo Assustadoramente Não de hoje A gente tem que A gente tem avisado Aí vem Ah Eu nunca vi Um clube de futebol Fechar as portas Olha quem está falando Em fechar as portas Nesse país Devido a paixão Os jeitinhos As filigranas jurídicas Até mesmo Os interesses Paralelos Nem um time Vai fechar Mas o quebrar Significa O que aconteceu Com o Cruzeiro Com o Vasco da Gama Com o Botafogo Que ficaram Anos Lá No baixo clero Sempre lutando Para não cair Muitas vezes Cairam E não tiveram Força Para voltar No mesmo ano O Internacional Está indo Para o mesmo caminho E Barcelos Segue Rolando Dívida E gastando Mais do que tem Então Antes que comece O mimimi Colorado Vamos falar De números Só isso Números O Internacional Começou Em 2022 Com uma dívida A curto prazo Eu não vou Nem me prender Ao total Da dívida Que daí Existem Controversas É alto Mas ninguém sabe Exatamente O patamar Que se encontra Falarei somente Curto prazo 2022 235 milhões O clube Precisava arrecadar Para quitar Seus compromissos Mais urgentes Sendo que Nesse valor 235 milhões Não entraram Juros Taxas Multas Por atrasos De pagamento É sabido É sabido É fato Conhecido Que no final Da temporada 2022 O Internacional Terá que pagar Uma média De 30 milhões De reais Para os bancos Só de Juros E taxas Nesse valor Nesse valor Também Não entraram As causas Trabalhistas Que o clube Andou perdendo A exemplo A famosa Demissão De 65 funcionários Operacionais Durante A pandemia Demissão Essa Baseada No fato De estar Numa crise Financeira Que foi Indeferido Absolutamente 100% Totalmente Não havia como aceitar Um clube Dizer Que estava Demitindo o porteiro Por problemas Financeiros Enquanto gastava Fortunas Para pagar salários Para contratar Jogadores Não inclui Também Pasmem O dia a dia Do clube Ou seja O Internacional Entrou com uma dívida Fixa Morta Já assumida De 235 milhões Para 2022 Fora esse dinheiro Teria que arrumar Uma quantia Para sobreviver Sobreviver É pagar salários Salários De operacionais De pessoal De departamento De futebol Enfim Salários No geral A manutenção Do estádio Prestações Aqueles compromissos Luz Água Façam os cálculos Eu vou ficar Só Até Esses números Não vou me Alongar Então Somem O dinheiro Que o Colorado Precisaria Faturar Em 2022 Para terminar Zero a zero Aí Vejam Quanto De crédito Quanto Realmente O clube Ganhou E me digam Se é possível Um presidente Chegar E dizer Que tem Superávit Não tem Como Ah não Mas está No balanço Balanço E gangorra É a mesma coisa É muito fácil Rolar Dívidas O que eu chamo De rolar Uma dívida Bom Deve Um milhão Para o banco Vai vencer Agora Em novembro Chega No banco E diz Vamos negociar Vou pagar Isso em março Só que Ao invés de um milhão Será um milhão e cem O banco Topa Essa dívida Não irá Aparecer No balanço Da atual temporada Só que A data de vencimento Chegará E o tipo De administração Barcelos É aquela Que imagina Que o futuro Só chega Para os rivais Para os adversários Está feia A coisa Para o internacional Todo aquele plano Todo o dinheiro Que eles contavam Com o ovo Lá dentro Ainda Do fiofó Não chegou Destaques Da equipe Na temporada 2022 Deverão sair Os que permanecerem No beira rio Só ficarão Se receberem Um aumento Considerável A pergunta é De onde Sairá o dinheiro Para bancar Essa folha De pagamento Considerando Que hoje Os salários Do clube Estão atrasados Venda De jogadores A exemplo De Denilson Num patamar Um preço alto Já que estava Em boa fase Não aconteceu A chegar Até as últimas Etapas Da Copa do Brasil Não aconteceu Chegar a final Da Sul-Americana Até ganhar o título Não aconteceu Todo esse dinheiro Era dado como certo E necessário Não entrou A demandada De número De sócios É impressionante Não, mas que é isso O clube acabou de anunciar Que está com 100 mil sócios Eles não colocam Eles não colocam Os inadimplentes Porque o clube Considera Ex-sócio Aquele inadimplente Com três Ou mais meses De prestações Não pagas E todos esses O internacional Incluiu como sócios Então faturamento De associados Caiu muito Patrocínio O clube Apesar da boa campanha No final do brasileiro Despencou no interesse De quem paga mais O valor Do espaço Da camisa colorada Caiu Caiu Seis patamares O internacional Hoje é vice-campeão É segundo colocado Talvez não consiga Se manter Nessa posição Mas mesmo que consiga Mas Apesar disso Patrocinadores Preferem muito mais Patrocinar Corinthians Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro Porque tem mais visibilidade Hoje os patrocínios Que o Colorado consegue São do nível Do América Mineiro Do Cuiabá Do Coritiba Clubes Que tem uma folha De pagamento Bem menor Tem um custo operacional Bem menor O internacional Está vivendo De aparência E Viver de aparência É algo que tem Prazo de validade E uma hora Vai estourar Eu acredito No final da temporada 2023 No término do mandato De Barcelos Se ele não for reeleito E entrar um novo presidente Aí auditorias serão feitas Cara Prepare-se Pra realidade Militê Porque é muita cascata Que eu estou ouvindo E a mídia A mídia Meu Deus do céu Ela se omite Ou apoia Esse tipo de atitude Aí veio o Colorado Ah, quer dizer que sabe Muito mais Que o jornal tal A televisão tal Se tu sabe dessas coisas Por que eles não sabem Não é que eles não sabem É que eles têm Mordaça Eles são amordaçados Por exigências contratuais Eu vou repetir Eu já falei algumas vezes O repórter setorista Aqui que cobre um determinado clube Ao entrar Já dá uma letra pra ele Olha Aqui você pode fazer isso Isso, isso e isso O que você não pode fazer É divulgar qualquer notícia Que vá contra os interesses do clube Que prejudique a imagem do clube E sem autorização da diretoria do clube Se você Veicular qualquer notícia nesse sentido Estará proibido de trabalhar aqui Então O que a gente vê na mídia convencional É só aquilo que os clubes Querem que seja compartilhado E a realidade A realidade do Inter Está terrível Só não vê quem não quer Aí o sofá de pobre vem E coloca a situação Bom, aí leva a pedrada de todo lado Sabe por quê? Porque o colorado Está com a cegueira do fanatismo Ele só enxerga aquilo que quer ver E aqueles que por acaso Tentam abrir os seus olhos Serão alvo de todo tipo de ataque Porque é muito melhor É muito mais fácil Negar a verdade Do que acreditar Que passou a vida Torcendo Ou defendendo Uma mentira Então É bem menos complicado Ficar Do que Se olhar no espelho E dizer Cara Algo tem que ser feito Porque estão Quebrando O político internacional É muito mais fácil É muito mais fácil É muito mais fácil Obrigado.